Olha só, na cidade de Itaubim, a Polícia Civil formalizou a doação de itens de higiene pessoal a entidades de assistência social que atendem crianças, idosas e mulheres vítimas de violência doméstica. Os itens apreendidos são produtos de furto, né? É, mas não houve interesse na restituição da carga por parte da seguradora. Ah, é? Ah, por isso então a Polícia Civil solicitou autorização judicial para doação dos bens. Foram beneficiadas na Sociedade Beneficente, Lar do Amor de Deus, o Abrigo Coração Materno e o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Tá aí, solidariedade em Itaubim! E aí, solidariedade em Itaubim! E aí, solidariedade em Itaubim! E aí, solidariedade em Itaubim!